Um dia, uma vez lá em Cuba, dançando uma rumba, disseram que eu era Escandalosa, não sei, e não me incomodei, porque a rumba gostiei Deliciosa, escandalosa, rumba, tem um ritmo louco Que remexe o meu corpo, assim, com muchachos sabidos Bem juntinhos de mim, repetindo ao meu ouvido És deliciosa, escandalosa, rumba, tem um ritmo louco Que remexe o meu corpo, assim, com muchachos sabidos Bem juntinhos de mim, repetindo ao meu ouvido Tu és deliciosa, escandalosa, rumba, queres sentir o prazer do meu corpo Ser a dona e senhora, escandalosa, e eu Que tudo isso aceito e até me dá cheio, por si, maliciosa Escandalosa, rumba, tem um ritmo louco Que remexe o meu corpo, assim, com muchachos sabidos Bem juntinhos de mim, repetindo ao meu ouvido És deliciosa, escandalosa Que remexe o meu corpo, assim, com muchachos sabidos Aplausos Aplausos